Opa, seja bem-vindo à aula de número 20, a nossa super live de número 20. Seja bem-vindo, você que é alpinista, você que é membro da Comunidade Altitude, você que está nos visitando, você que me segue no YouTube, no Instagram. A gente vai estudar hoje os perigos ocultos de se comparar com os outros. Quais são os malefícios, quais são os problemas, as consequências de você se comparar com outras pessoas, com a jornada de outras pessoas. Você vai perceber que eu estou com o rosto um pouco inchado, é porque hoje eu decidi acordar mais cedo e gravar essa aula para vocês e fazer aí a transmissão da aula. E assim eu posso participar no chat, eu também decidi fazer um formato diferente, que é um formato de mapa mental. Você que já me segue há algum tempo, sabe que eu sempre procuro variar nos formatos, testar novos formatos. Vai ter semana que vai ser ao vivo, vai ter semana que vai ser com slide, vai ter semana que vai ser no bloco de notas, vai ter semana que eu vou falar olho no olho com você, vai ter semana que vai ser no mapa mental, vai ter, enfim, vai ter vários formatos em que eu vou testar e eu vou experimentar e usar várias abordagens. Hoje a gente vai usar o mapa mental. O mapa mental está aqui basicamente indicando os principais pontos da aula. Então eu queria pedir que você pegasse o seu caderno, sua caneta, porque a aula vai ser intensa. Então os avisos que eu quero dar para você, primeiro é o formato, já acabei de falar no formato. E para você que está chegando pela primeira vez aqui, toda quinta-feira eu faço uma live aqui no YouTube, tá? Toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília, eu faço as super lives. Nós já estamos na super live 20, são mais de 50 horas de aulas, cada semana num tema, um tema voltado para o seu crescimento, crescimento da sua mentalidade, produtividade, propósito, família, princípios, sabedoria. São vários temas que eu trago aqui da minha experiência dos últimos 20 anos, caminhando com pessoas incríveis e aprendendo com mentores e tudo mais. Eu só quero dar um recado antes da gente cair no conteúdo, é que eu acabei de publicar lá na comunidade Altitude um PDF, um documento chamado As Ferramentas do Ramon. Sempre tem gente que me pergunta, Ramon, compartilha com a gente quais são as ferramentas, os aplicativos, os programas, os softwares que você usa para gerenciar a sua vida, suas empresas, suas tarefas, software que você usa para fazer o design, para você escrever textos, para você acelerar as suas tarefas, produtividade, gestão do tempo, enfim. E aí eu decidi colocar lá na Altitude, se você já é membro da Altitude, você entra aqui ou você vem aqui no campo de busca e digita ferramentas, que já vai aparecer as ferramentas do Ramon aqui, você clica, ou você vem aqui nos módulos, módulo por módulo e vem em baú dos alpinistas, e aqui já vai estar as ferramentas. Vai ter um vídeo explicativo aqui da ferramenta, na verdade eu sempre gosto de fazer uma explicação, opa, deixa eu só tirar aqui, uma explicação sobre o documento, o baú dos alpinistas vai ser o lugar onde eu vou colocar todos os PDFs, os melhores PDFs que eu juntei durante toda a minha vida. Está aqui o documento, eu não posso mostrar muito que isso aqui é um documento exclusivo para quem é assinante da comunidade Altitude. Então, só queria deixar isso avisado para você. E, se você quiser entrar na comunidade, a comunidade Altitude é esse ambiente que eu criei de crescimento, crescimento espiritual, crescimento pessoal, onde eu compartilho a minha jornada e você pode aprender com princípios que eu aprendi com mentores durante a minha vida, andando com grandes líderes, escritores, empreendedores e tudo mais. Então, para você entrar, você vem aqui em bit.ly barra quero altitude. Esse é o link em que você ou vai poder fazer a sua inscrição, a sua assinatura na comunidade Altitude, ou você vai poder entrar na lista de espera caso a comunidade esteja com as vagas esgotadas, como é o caso do momento, mas eu não sei quando você vai estar vendo a aula. Entra no bit.ly barra quero altitude que você vai poder saber quando as aulas, quando a comunidade abre novas vagas. Eu queria começar esse tema, os perigos ocultos de se comparar com os outros, com uma frase do John Stott, o teólogo John Stott. Ele escreveu uma frase muito massa no livro dele, que é o seguinte, Deus nos fez diferentes e deu à sua criação uma diversidade multicolorida quanto ao psiquismo, aparência, temperamento, personalidade, capacidades e por aí vai. Ou seja, Deus nos criou diferentes uns dos outros. Deus nos criou com personalidades diferentes, com talentos diferentes, com habilidades naturais, com propensões, inclinações, o corpo, cor da pele, tipo do cabelo, enfim, Deus nos criou de forma diferente e isso deveria acender uma luzinha na nossa cabeça quando a gente entra no campo da comparação, porque se Deus nos fez diferentes, porque muitas vezes procuramos nos igualar a alguém ou procuramos copiar a jornada de alguém, a vida de alguém e é sobre isso, quais são os perigos que se escondem por trás dessa ideia, tanto quando eu me comparo com quem está lá na frente, quando eu me comparo com quem está lá atrás, quais são os problemas que isso acarreta e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos problemas que eu enfrentei. Não vai ser uma abordagem exaustiva abordando todos os problemas que todo mundo enfrenta, mas eu vou colocar alguns dos mais comuns que eu mesmo sofri toda vez que eu me coloquei numa jornada de ficar me comparando com outras pessoas. E aí eu quero usar uma analogia de algo que aconteceu comigo na escola e provavelmente aconteceu com você também. Provavelmente você já vivenciou o que eu vou contar agora. Quando eu estava na escola, eu tentei colar na hora da prova e porque eu não tinha estudado, eu passei a minha prova inteira, na verdade, tentando olhar a prova do vizinho, tentando olhar a prova do meu colega. Eu não fiz isso uma, nem duas, nem três vezes. Toda vez que eu não estudava direito, que eu não me preparava para aquela prova, para aquele teste, eu tentava colar. Na escola eu tentei colar muitas vezes, muitas vezes eu consegui, muitas vezes não. Mas o que acontece? Eu me lembro de uma ocasião que eu fiquei tão focado em tentar ver o que o meu colega estava escrevendo na prova dele, e era prova de questões subjetivas. Então, a resposta era a resposta dele, não era a resposta minha. Era uma resposta que ele deveria dar, eu deveria dar a minha opinião, só que eu queria olhar a resposta dele, porque eu considerei que a resposta dele era a resposta correta, o que ele estava acertando, o que ele se preparou, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fracassei nessa prova, eu não passei nessa prova. Por quê? Quando terminou, deu tempo, acho que foi 45 minutos de prova, eu não tinha feito quase nada, porque eu não consegui enxergar direito o que ele estava escrevendo, então eu me foquei tanto na prova dele, que eu acabei esquecendo da minha prova. Então, eu nem consegui ler o que estava escrito na prova dele, e eu nem consegui fazer a minha prova. E aí, muito tempo depois, eu descobri os perigos ocultos de um simples ato como esse, como uma simples situação normal, corriqueira de escola, ela escondia ensinamentos, lições incríveis na minha vida. Isso foi no período da escola. Já já nós vamos ver quais tipos de perigos esse simples ato me trouxe para a minha vida, dos perigos e os malefícios que trouxe. Porque logo depois, já na minha juventude, eu nem vou falar da minha adolescência, estou tomando aqui o meu cafezinho, tá gente? Eu gosto muito de tomar café. Eu queria contar alguns momentos da minha vida em que eu me comparei, tá? Praticamente, é muito triste, porque é muito fácil nos compararmos uns com os outros. Compararmos aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer. E ninguém tá escape disso em algum momento da sua vida. Olhar pra alguém que trilhou uma jornada, pra alguém que tá fazendo uma prova aí do seu lado, e você ficar tão focado na vida dessa pessoa, no que essa pessoa tá fazendo, e você acabar esquecendo da sua própria jornada e causando um monte de problema. Então, na vida ministerial, eu lembro que na igreja, desde cedo, eu fui da banda, do louvor, e a gente gravou CD, a nossa igreja gravou CD, enfim, eu viajei por um monte de lugar, palestrando, dando seminário de música, e uma comparação que eu fazia muito era o seguinte, eu me comparava com músicos melhores do que eu, lembrando que hoje nós estamos falando de comparação no sentido negativo, não no sentido de comparação, de você aprender, de você se inspirar na pessoa, mas fazer uma comparação tipo, nossa, aquela pessoa sabe mais do que eu, eu não aceito isso, eu tenho que copiar essa pessoa, ser como essa pessoa, ou ultrapassar essa pessoa. Meio que no espírito até de competição. Então, eu encontrei músicos melhores do que eu, eu encontrei pessoas que vendiam mais CDs do que eu, pessoas que tinham começado na mesma época que eu, que tinham lançado o CD e gravado no mesmo estúdio, e eu fazia uma comparação, por que essa pessoa vendeu mais CD do que eu? Por que essa pessoa canta melhor do que eu? Por que essa pessoa tem esse dom que eu não tenho? Por que ela consegue escrever músicas melhores do que eu? E eu fiquei muito tempo, gente, eu perdi muito tempo, fazendo esse tipo de questionamento na minha mente. Depois eu passei a escrever livros, e eu brigava comigo mesmo, porque eu sempre brinco, eu escrevi 10 livros, 9 livros não venderam, e um livro vendeu mais ou menos, que foi o Let's Elevate, o meu último livro, o meu livro mais recente. Cara, eu me matei, principalmente pelo primeiro livro, cara, é um livro bom, tá? Não é um livro ruim, não é porque fui eu que escrevi, mas é um livro muito bom. Tem livros que eu escrevi que não eram tão bons, mas esse primeiro livro eu fiquei dois anos em cima dele, e só que quando vai para o mercado, no Brasil principalmente, e o tema quando ele é muito específico, não tem tanta demanda, o pessoal não lê, o pessoal não compra livros aqui no Brasil, hoje nós estamos numa época boa, o pessoal está lendo e tal, mas isso no início dos anos 2000, quando eu lancei meu primeiro livro, não era assim, e eu não vendi nenhum livro, e eu ficava me questionando, questionando a minha trajetória, na verdade eu vendi vários livros, mas em comparação aos autores, a quando eu ia na livraria, e via aqueles livros best-seller e tal, aquilo me dava uma tristeza, porque como que esses caras vendem, e eu não vendo? Então, toda vez que eu encontrava um escritor melhor que eu, claro que eu não estava me comparando a escritores profissionais, eu não estava me comparando a grandes escritores, eu estava me comparando a pessoas que eram do meu círculo social, do meu círculo de igreja, do meu nível, da mesma idade, e aí elas lançavam alguma coisa e estouravam, e eu lançava e me matava e não acontecia nada. Esse era um problema que eu enfrentei no ministério por muitos anos. Um outro problema que eu enfrentei muito foi na vida profissional, porque no marketing digital há um problema, gente, de vez em quando eu vou estar tomando meu cafezinho aqui, no marketing digital há um problema em que há muita divulgação de resultado, de dados, de, ah, eu cheguei aqui, eu trouxe a minha empresa a esse nível, e eu consegui fazer essa quantidade de vendas, essa taxa de conversão, essa taxa de vendas, o meu produto, o meu curso está vendendo mais, e eu andei em alguns ambientes, algumas mentorias, alguns grupos, inclusive eu tive o meu próprio grupo, e era muito fácil ver alguém se comparando, se entristecendo, porque alguém tinha tido um resultado que ela não tinha tido, que alguém tinha alcançado alguma coisa, que alguém tinha lançado algo que tinha dado certo, e era muito fácil ver uma pessoa, encontrar uma pessoa, encontrei muita gente frustrada nesse meio, até porque é a minoria que tem resultado, se você tem 100 pessoas, você vai ter aí 5 pessoas tendo resultado, assim, incrível, o resto o resultado mediano, medíocre, que é a média, e as pessoas que não tiveram resultado nenhum, e toda essa galera aí, o 90%, ela corre o risco de fazer uma comparação com quem está no topo, e entrar em tristeza profunda, em uma depressão, e abandonar tudo, e até pôr em risco a sua própria saúde, porque não alcançou determinado resultado, então na vida profissional, também eu tive esse problema, e na vida espiritual, é uma coisa que, gente, eu estou pensando só algumas situações que eu vivi, tem muitas situações que eu não estou citando aqui, e tem muitas situações que eu não aconselhamento com as pessoas, eu pego no ar, eu aprendo, mas eu não quero citar muitos exemplos, porque eu sei que você tem as suas próprias situações, e que você já se comparou com alguém, você não teve um bom sentimento com relação a isso, você ou caiu na inveja, ou caiu no orgulho, ou caiu num complexo de inferioridade, ou caiu num complexo de insegurança, insegurança emocional, ou você questionou seus próprios, suas próprias habilidades, seus próprios talentos, os dons que Deus te deu, porque você se comparou com alguém, é muito comum isso, e uma coisa também era, eu me comparava com pessoas que tinham dons que eu não tinha, olha só que interessante, assim como a prova que eu fiz, lá no tempo da escola, a Bíblia diz que, depois nós vamos ver mais para frente, que Deus distribui os talentos, a um ele dá cinco, a um ele dá dois, a outro ele deu um, isso é só uma forma de dizer que Deus distribui os talentos, Deus distribui os recursos, as habilidades, da forma que ele quer, e nem sempre vai ser igual, não vai ser igual, ele não vai dar tudo a mesma coisa para todo mundo, o apóstolo Paulo vai ensinar que o Espírito Santo distribui os talentos, baseado em seu propósito, para a edificação da igreja, Deus tem um propósito para a distribuição dos dons, e eu me comparava com pessoas que tinham dons que eu não tinha, por exemplo, o dom espiritual da visão, a pessoa conseguia ter visões, ou ter algum sonho profético, ou até mesmo falar em línguas estranhas, eu não sei se você acredita nisso ou não, mas no meu círculo, da minha igreja, pessoas que falavam em línguas estranhas, eu não falo, ou eu não tenho visão, será que tem algum problema comigo, será que existe essa questão de você se comparar coisas que os outros recebem, e de coisas que você não recebeu, e isso é o mesmo que acontecia na escola, você acaba se focando na prova do outro, na trajetória do outro, na tarefa do outro, e acaba não vendo, ou ficando cego para as coisas que você recebeu, para as habilidades, para os recursos, para tudo que Deus tem te dado, você acaba menosprezando, ou até achando que não tem valor, porque você não consegue se enxergar a si mesmo, você passa só a enxergar a trajetória do outro, e antes de a gente cair nos perigos ocultos, que é o centro do conteúdo aqui, é o centro do conteúdo, é os perigos ocultos, e como lidar com a comparação, esse é o ouro, isso é o que vai mudar a tua vida, quando eu revelar para você, esse é o principal do conteúdo, quando chegar aqui, você tem que estar preparado, 100% focado, desliga a TV, fecha a porta do quarto, eu não sei onde você está, mas presta atenção, quando a gente chegar nos perigos ocultos aqui, porque vai ser de fato, a parte do conteúdo, que vai ser prático mesmo, a gente vai abordar coisas práticas, para a sua vida, e antes da gente ir para lá, eu quero falar dos dois tipos de comparação, existe o comparação, em que você se considera superior a alguém, ok, essa é uma comparação muito comum, deixa eu só, vou deixar os ícones aqui, só para a gente ir brincando com os ícones, até para a gente ir marcando, que a gente já estudou, a comparação superior, na verdade, está aqui, deixa eu só fechar aqui, a comparação superior, é quando, você tem algum sentimento, de altivez, de orgulho, de olha só como eu cheguei longe, olha só como as pessoas, ficaram lá para trás, olha só como eu conquistei, uma vida profissional melhor, como eu tenho uma esposa mais bonita, meus filhos são mais legais, a minha carreira profissional é melhor, olha só como a minha igreja é melhor, olha só como a minha vida de fé é melhor, olha só como eu entendo da Bíblia, olha só como eu entendo, e aí você se compara ao seu cunhado, se compara aos seus irmãos, se compara aos irmãos na igreja, se compara aos seus amigos, você vê que você trilhou um pouco mais, e você começa a ter sentimentos de superioridade, esse é um tipo de comparação, muito perigoso, porque além de você cair no pecado do orgulho, e o orgulho precede a ruína, segundo o provérbio nos ensina, você pode também entrar num ciclo de acomodação, é de nossa, eu estou tão na frente, isso é a síndrome lá do primeiro lugar, que ele tirou tantas vezes o primeiro lugar, que agora ele começa a relaxar, 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 e eu senti isso, vou dar um exemplo para você, que acompanhava o FC antigamente, eu acompanhava o Anderson Silva, e eu no auge assim, eu achava o Anderson Silva, esse lutador, nossa cara, quem é que vai derrotar esse cara, quem é que vai derrotar esse cara, porque parecia até que ficou sem graça, ele estava ganhando de todo mundo, ganhou uma série de lutas, por nocaute, derrubava os adversários facilmente, não tinha ninguém páreo para ele, até que eu acho que na minha concepção, ele mesmo, isso é minha concepção, para mim não foi questão de idade, ele foi, ele mesmo relaxando, e se acomodando, e parece que ficou até sem graça, ficar com o cinturão, ficar com o cinturão, até que ele começou em uma luta ou outra, começou a brincar, começava a colocar a cara dele, assim sem defesa nenhuma para o adversário, e ele começou, na minha concepção, ele se acomodou, e ele acabou perdendo para o próprio orgulho, para a própria acomodação, para a própria, enfim, desplicência, esse é o problema quando você é muito superior a alguém, ou você trilhou, você tem muito mais experiência que alguém, e aí você acaba se comparando com quem está lá atrás, e também sofrendo as consequências, e também há a comparação, que essa é a mais comum, que é a comparação quando você se coloca em uma posição inferior, e o sentimento mais comum, e eu até considero um pecado, o pecado mais comum, que é o pecado da insegurança emocional, a insegurança, você fica inseguro perto de certas pessoas, porque certas pessoas, ou você admira tanto ela, ela chegou tão longe, ela conseguiu alcançar coisas que você sonha, ou ela conseguiu ser alguém que você queria ser, pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, na igreja, e aí você começa num ciclo vicioso, de insegurança emocional, com uma mistura de inveja, com uma mistura de sentimento ruim, com uma mistura de ódio, de raiva, de ira, por que eu não consegui chegar lá, nossa, eu não mereço isso, aquela pessoa não merece ter chegado onde está, eu não mereço ter ficado para trás, eu trabalhei tão duro por isso, eu merecia coisa melhor, se você já falou isso, vou até anotar essa frase, se você já falou isso, eu merecia algo melhor, ou melhor, você já falou isso também, fulano não merecia, chegar, chegar onde chegou, se você já usou algum tipo de frase assim, provavelmente você estava, você, não foi apenas uma constatação, mas isso pode ter sido fruto de insegurança, de um complexo de inferioridade, de achar que aquilo, é mais ou menos como o irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, falou para o pai, mas ele não merece, ele não merece, você está dando tudo para ele, então muitas vezes nós consideramos que as pessoas, não merecem aquilo que elas receberam de Deus, e para falar bem a verdade, ninguém merece nada, tudo que a gente tem é pela graça de Deus, então a gente não deveria nem estar questionando, se fulano chegou mais longe, isso irmãos, eu quero, deixa eu só tomar minha aguinha, aguinha não, meu cafezinho, irmãos, amigos, alpinistas da altitude, às vezes a gente pensa que, a gente está escape disso, então eu, por exemplo, saí do mundo profissional, e fui, ser voluntário na igreja, hoje eu sou voluntário na minha igreja, completo voluntário na minha igreja, e, a gente pensa assim, nossa, agora eu saí do mundo profissional, eu saí do marketing digital um pouco, e aí eu não vou me comparar mais, agora não tem essa coisa de resultado, mas você vai para a igreja também, e você começa a se comparar, a sua liderança com a liderança de outro, você começa, você compara a sua igreja com a igreja do outro, nossa, aquela igreja mais legal, a minha igreja está mais atrás, ou a minha igreja está mais na frente, a gente vive de comparação, gente, fulano está lá, olha só o que Deus fez com fulano, mas fulano não merecia, eu tenho trabalhado tanto, o fulano recebeu aquele dom, eu queria muito esse dom, Senhor, eu estou orando para ti todo dia, para ter esse dom, e o Senhor ainda não me deu, e o Senhor deu para ele, sabe, essas questões são muito perigosas, essas questões são muito perigosas, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, então viu duas classificações aí, a comparação quando você se acha superior, e quando você se acha inferior, nenhuma das duas está correta, nenhum dos dois caminhos está correto, é caminho de morte, é caminho de destruição, você viver caindo nesses dois perigos, e agora sim nós vamos para os perigos ocultos aí, de você se comparar aos outros, então agora que a coisa vai ficar séria, quais são os perigos ocultos de se comparar com os outros, vamos lá, perigo número um, desvalorização, desvalorização, anote aí, uma das coisas que pode acontecer, você consegue enxergar aqui em cima, é a desvalorização da sua própria trajetória, da sua própria, dos recursos, dos talentos, dos dons, que Deus te deu, da forma como Deus te criou, de certa forma até uma ingratidão, ao que Deus te deu, a forma como Deus te fez, a comparação, ela sempre faz você confundir fama com grandeza, e você passa então a valorizar as coisas erradas, quando você busca fama, você valoriza as coisas erradas, fama é o que você constrói para si mesmo, e grandeza é o que você faz pelos outros, Muitas vezes você olha para a sua jornada e diz assim, nossa, eu não sou tão, eu não tenho tanto valor quanto fulano, ou o meu ministério não tem tanto valor quanto o ministério de fulana, e aí você encontra na Bíblia, por exemplo, pessoas como Dorcas, que foi uma costureira, e ela deixou um legado na igreja primitiva, por causa das obras notáveis que ela fazia, e a Bíblia usa de fato essa palavra, Dorcas era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia, isso me indica o que? Não importa se a pessoa é um grande palestrante, ou um sorveteiro, um pipoqueiro, uma costureira, um cozinheiro, um motoqueiro, um motoboy de teleentrega, um pastor, um escritor, um médico, um dentista, um cantor, ou alguém que limpa banheiro, não importa, você não deve desvalorizar a sua jornada, a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, não desvalorize, tenha grandeza, não busque fama, não busque aparência, não busque dizer assim, ah, porque eu sou um pipoqueiro, porque eu sou uma faxineira, o meu trabalho não tem valor para o Senhor, ou não tem valor para as pessoas, não, toda parte do corpo humano, Paulo vai comparar a igreja ao corpo, cujo cabeça é Cristo, mas, eu não posso dizer para a mão, eu não posso dizer para a perna, eu não posso dizer para o nariz, que ele é insignificante, então, não há nenhum membro desse corpo, não há nenhuma pessoa que não tenha recebido nada, que não tenha valor, que não tenha algum valor para o reino, e para a vida de alguém aqui na terra, portanto, toda vez que você se compara, você desvaloriza aquilo que tem valor na sua vida, aquilo que Deus te deu, e que tem valor para alguém, então, esse é uma coisa muito interessante, você não precisa se transformar em alguém diferente do que você é, para você ganhar valor, não é você se tornando, de repente, de cozinheiro para dentista, que você adquiriu um valor, pode ser que a sociedade te trate diferente, pode ser até que você seja desprezado em algum ambiente, mas não é assim que Deus te vê, e não é assim que você deveria trilhar a sua vida. Uma outra coisa que acontece, um perigo tenebroso, que acontece quando você se compara com alguém, é que você sabota a autoestima, você mesmo vai minando a sua autoestima, você vai minando a sua segurança, você vai minando a sua fé, você vai minando a perspectiva, a visão positiva que você tem daquilo que Deus te deu, você vai sabotando gradualmente a autoestima, até não restar absolutamente nada. Então, tudo isso vai gerar insegurança, vai gerar, só um minutinho aqui, tudo isso vai gerar insegurança, vai engatilhar medos que você não tinha, vai também gerar tristeza, ressentimento, desânimo. Gente, toda vez que eu me... Opa, bati no microfone sem querer aqui. Toda vez que eu me comparei com alguém que estava na frente de mim, muito na frente, eu desanimava, porque eu começava essa diferença entre quem está lá na frente, e eu que estou aqui atrás, e eu vejo todo o caminho que eu tenho que trilhar, para chegar onde a pessoa chegou, e eu nem deveria estar buscando isso, mas na minha cabeça, quando eu me comparo, eu inconscientemente, eu traço a vida do outro como uma meta para mim, erroneamente, mas quando eu vejo o quanto essa pessoa andou, e eu comparo com aonde eu estou, essa diferença, esse contraste, esse espaço, esse caminho todo que eu vou ter que trilhar, causa um estresse na minha cabeça, causa um desânimo, esse, nossa, olha só aonde a pessoa chegou, olha só o quão longe ela foi, olha só como é a família dessa pessoa, olha só como é o trabalho dessa pessoa, olha só onde ela chegou na vida profissional, olha só o ministério que ela tem, eu nunca vou chegar lá, e aí a pessoa acaba entrando numa espiral de tristeza, de ressentimento, de ingratidão a Deus, começa a engatilhar certos medos, porque, nossa, será que, ah, eu não vou fazer isso, porque se não acontecer dessa forma, eu vou me frustrar, e começa a alimentar uma porção de coisa que não deveria estar alimentando, e a principal delas é a insegurança emocional, a insegurança em tudo que você vai fazer, porque você não tem confiança nenhuma que você vai chegar a algum lugar, porque esse lugar que você setou na sua cabeça é onde esse outro fulano chegou, e não é o lugar que Deus quer que você vá, Deus tem uma trilha para você, Deus tem um chamado, uma vocação, Deus tem uma vida que Deus deu a você, que é diferente daquela que Deus deu para aquela pessoa que você tanto se compara, então, anote aí, perigo número dois, sabotagem da autoestima, o perigo número três, é você alimentar pecados, você alimenta pecados, que não deveria alimentar, existem pecados, que podem surgir, da comparação exagerada, e a comparação pode se tornar, pode ser o próprio pecado, mas isso pode trazer uma série de outros pecados, então, a comparação, ela alimenta o orgulho, ela alimenta a inveja, ela alimenta a mentira, a vida fake, isso é muito interessante, porque eu já conheci várias pessoas, e eu já fiz isso também, de às vezes postar alguma coisa no Instagram, ou no Facebook, principalmente no Facebook, porque eu comecei há mais tempo no Facebook, então, eu fazia isso mais lá atrás, no meu passado, eu postava alguma coisa, que não refletia a verdade, não era a minha vida aquilo, mas eu postei, porque outra pessoa tinha postado, e eu estava me comparando, eu estava dizendo, não é só aquela pessoa, que está tendo resultado, na vida profissional, eu também cheguei, onde eu cheguei, olha só, então, quantas vezes você postou algo, na sua rede social, que não era tão verdade assim, de repente você bate a foto, de uma parte da sua casa, que é aquela parte que você reformou, mas você quer mostrar para os outros, que a sua casa inteira é assim, aí vai ver o resto da casa, é simples, mas você mostrou algo que você comprou, porque você viu que alguém mostrou também, aí você não pode perder, você fica numa competição com as outras pessoas, e quem tem a casa mais bonita, quem tem mais, quem tem a esposa mais bonita, o marido mais bonito, o marido mais trabalhador, o filho mais inteligente, a gente está toda hora, alimentando a vida fake, uma vida mentirosa, uma vida de aparência, para mostrar para os outros, não é assim que tem muito casamento, aí na sociedade, que é casamento de aparência, até amizade de aparência, você é amigo de alguém, a pessoa é amigo de outra, por aparência, na verdade as pessoas até se odeiam, muitas vezes, mas estão juntas, casais que se odeiam, mas estão juntos, por causa de uma aparência, que tem que ter na sociedade, tem também o descontrole financeiro, pouca gente percebe, que muitas vezes a comparação, vai fazer você gastar coisas, que você não precisava gastar, é o velho, é a velha frase, deixa eu ver aqui, a velha frase que é o seguinte, você gasta, gasta o que não tem, para agradar quem não gosta, não, não é assim, é você, compra o que não quer, para agradar quem não gosta, com o dinheiro que não possui, esse aqui é a escravidão, essa aqui é a escravidão, do descontrole financeiro, por causa da comparação, você compra alguma coisa, só porque alguém comprou, você olha para a vida da outra pessoa, e você não pode ficar para trás, você está sempre se comparando, parece que a vida é uma competição, se liberta disso, a vida não é essa competição aí, e aí você compra o que você não quer, nossa, gente, graças a Deus, eu já contei muitos pecados meus, para vocês nessas super lives, mas eu me livrei disso, muito cedo na minha vida, é porque, desde que eu comecei a estudar, administração financeira, lá na época da faculdade, no início do ano 2000, eu já saquei, que eu não deveria desperdiçar dinheiro, de forma tola, e eu aprendi, desde a minha, dos meus 20 e tantos anos de idade, que eu não ia comprar nada, porque alguém comprou, eu ia comprar pela utilidade, daquele objeto na minha vida, se ele fosse acrescentar, se eu fosse realmente usar aquilo, mas eu aconselho muita gente, que gasta rios e dinheiro, comprando coisas, não porque precisa, mas porque alguém comprou, e normalmente a pessoa, que está nessa espiral, ela acaba comprando coisas, que ela não precisava, com dinheiro, que ela não tinha, ela acaba colocando, no cartão de crédito, para pagar mês que vem, e aí depois, no mês que vem, ela não tem o dinheiro, para pagar o cartão, e aí vai com juros, para o outro mês, e ela entra então, num abismo financeiro, vai ver, é porque ela está, se comparando, ela está se comparando, com outras pessoas, e está gastando, e está tendo uma vida, que ela não precisava ter, não porque ela precisa, ou porque é a vida, que Deus traçou para ela, ou porque ela está desfrutando, da bênção, do salário, que Deus permite, com que ela tenha, não é por causa disso, mas é porque alguém tem, e aí ela não pode, ficar para trás, e normalmente, também, você tenta mostrar, para pessoas, que você não gosta, tem muito disso também, não é só de pessoas, que você gosta, mas de repente, é aquele cunhado, que você não gosta, e aí ele comprou um carro, você vai lá e troca o carro, porque o cunhado trocou, então, é o patrão, é o seu colega de profissão, você vai lá e compra algo, porque, não porque você precisa, mas porque ele comprou, porque, enfim, eu nem vou entrar, porque você já sabe muito bem, você está me escutando, você sabe muito bem, do que eu estou falando, tá, então, não alimente pecados, o perigo número 4, é, você deixa feridas, e não legado, quando você, vive, quando você vive, é, pelo, pelos outros, em comparação aos outros, você acaba ferindo as pessoas ao seu redor, sem perceber, por onde você passa, você deixa um rastro de feridas, porque, tudo que você enxerga, não são as coisas corretas, que você deveria enxergar, as coisas boas, que você tem, você não valoriza quem está do teu lado, você passa a caminhar, olhando sempre para os outros, invejando os outros, com insegurança, gastando o que não devia, falando o que não devia, fazendo o que não devia, se envolvendo com atividades que não devia, simplesmente, porque você está se comparando com a jornada de outra pessoa, então, está aqui, uma pessoa que vive se comparando, e tentando viver a vida de outros, acaba ferindo as pessoas, em vez de deixar legado, olha só o que é a Martha Graham, eu acho que é Graham que se fala, Graham, mas é Graham, normalmente, Abraham, Graham, deve ser assim que se lê em inglês, Martha Graham, existe apenas um de você, se você bloquear a sua expressão, ela nunca existirá por meio de outra pessoa, e isso será perdido para sempre, é uma coisa que eu sempre falo, para as pessoas aqui que me cercam, se você deixar de ser, quem você deveria ser, se você deixar de cumprir o seu chamado, que Deus fez para você, e não para mim, você vai privar as pessoas, do chamado que Deus tem para a sua vida, você vai privar as pessoas, da sua expressão, da sua personalidade, das palavras que você falaria, da ajuda que você daria, do amor que você amaria essas pessoas, você vai privar, e nunca ninguém no mundo, vai ter a mesma, sabe, vai agir da mesma forma que você agiria, porque você é único, eu não estou falando que você é especial, que você é mais do que alguém, até, é bom que você entenda que, você não é especial, porque se 7 bilhões de pessoas são especiais, ninguém é especial, nós não podemos cair nesse erro, de achar que nós somos os especiais, que nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos alguém assim, meu Deus, sempre tem que ter mais atenção do pai, e da outra pessoa, não gente, mas você tem que entender que você é único, você tem a sua expressão de vida, você vai ter os seus talentos, as suas habilidades, a sua trilha, a família que Deus vai te dar, os recursos que Deus vai te permitir ter acesso, e se você viver a vida de outro, tentar viver a vida de outro, você vai negar a sua contribuição para o mundo, da forma como Deus planejou, então está aí, você deixa feridas e não legado, número 5, você vê a vida com as lentes erradas, lembrando que eu estou pegando aspectos, aspectos de cada item, não estou fazendo uma análise exaustiva, de tudo que poderia acontecer, porque se comparar com as pessoas, é muito mais perigoso do que ainda, eu estou falando nessa aula, então, você tende a imaginar a vida dos outros, como um mar de rosas, você tende a imaginar, os sucessos de outras pessoas, os êxitos das outras pessoas, como se a vida da pessoa, não tivesse trabalho nenhum, se a pessoa não tivesse trabalhado, para chegar lá, é a famosa frase, é uma frase bem clichê, mas eu vou usar, porque ela representa muito bem o que eu quero dizer, você compara o seu bastidor, com o palco dos outros, ou seja, você vê a pessoa brilhar na vida dela, e você está aí, cheio de luta, de tribulação, de dificuldade, e você acha que aquela pessoa, a pessoa que, nossa, Deus separou, para ser uma pessoa, que não tem luta, aquela pessoa não trabalhou tanto, ela é sortuda na vida, tudo dá certo para ela, e para mim dá tudo errado, aí você fica nesse vitimismo, você fica nessa tristeza, de que, nossa, a minha vida, é sempre essa labuta, é sempre esse trabalho, e a vida do outro, é muito fácil, você já parou para pensar, eu acho que você já pensou isso, normalmente, aqui eu coloco, eu coloco pensamentos errados, que a gente tem, que é o seguinte, a vida do outro, é sempre mais fácil, do que a minha, você já pensou isso, alguma vez, a vida das pessoas, nossa, aquela pessoa, ela é mais sortuda, ela nasceu em São Paulo, sabe, ela nasceu em São Paulo, eu sempre tive isso na empresa, quando eu coloquei a agência Blueberry, aqui em Criciúma, a gente está em uma cidade pequena, 220 mil habitantes, no sul de Santa Catarina, e eu perdia muito negócio, por não estar em São Paulo, e eu assim, nossa, as agências de São Paulo, são muito sortudas, meu Deus, como, por que que eu fui nascer aqui em Criciúma, né, eu poderia perguntar isso, mas uma agência lá de São Paulo, está fazendo uma pergunta assim, nossa, por que que eu não nasci no interior, aonde há mão de obra barata, aqui em São Paulo, tudo é caro, tudo é difícil, cidade grande, violência, insegurança, nossa, quem mora no interior, tem a vida, trabalha em paz, trabalha com muito mais, a vida, o custo de vida, é muito mais barato, você está aí percebendo que, a gente está sempre, tornando a vida do outro mais fácil, e eu mudei a minha visão, quando eu passei a aconselhar, casos mais sérios, eu trabalho com aconselhamento, na igreja, eu estou sempre aconselhando, discipulando na igreja, e quando as pessoas, começam a contar a história delas, eu fico arrepiado, porque assim, meu Deus do céu, eu não sofri, nem metade do que essa pessoa sofreu, e eu passei a enxergar, a minha vida, como uma vida abençoada, uma vida privilegiada, e mesmo essas pessoas, que me contam essas coisas, elas vão encontrar outras pessoas, que tem a vida ainda mais sofrida, mais difícil, mas a gente tende a pensar o contrário, a gente vê a pessoa toda arrumadinha, cheirosa na igreja, e acha que está todo mundo bem, que ninguém nunca trabalhou, que ninguém nunca se esforçou, que todo mundo ganhou aquilo de graça, e quem trabalha mesmo sou eu, e quem... não gente, para de olhar a vida com as lentes erradas, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem seus complexos, todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem os seus problemas, não há uma pessoa sequer no planeta, que não venha a sentir angústia em algum momento da vida, que não venha a ter tristezas, que não venha a ter lutas, que não venha a ter trabalhos monstruosos na sua vida, não tem, mesmo aquela pessoa que você acha assim, nossa, esse cara é um bilionário, esse cara aqui não tem problema, olha que vida que ele tem, você não sabe a vida que ele tem, você está vendo uma aparência, você está vendo uma foto na revista, você está vendo o Instagram do cara, mas você não sabe quais são os sentimentos que ele tem, quais são as questões, quais são as crises existenciais que ele tem, você não sabe como é a família dele, você não sabe o que ele já sofreu, você não sabe, você não sabe, por isso que é ruim, é muito ruim, se comparar, é muito ruim se comparar com os outros, e por último, por último, mas não é o último item, é claro, mas, essa é a coisa que eu acordo todo dia de manhã, e penso, um dia eu vou prestar contas a Deus, não da trajetória do outro, não da prova do meu coleguinha, não dos talentos que o meu amigo, que o meu pai, que o meu primo recebeu, mais eu vou prestar contas de mim mesmo, da minha vida ao Senhor, então, você será cobrado por Deus, pelos talentos que você recebeu, e não desenvolveu, qual é um dos perigos ocultos da comparação? É esse, você pode estar desenvolvendo, tentando desenvolver talentos, dons, ou fazendo projetos, coisas, ou até tentando cumprir um chamado, que não é o seu, e aí o que acontece, qual é o perigo disso, amor, é que você acaba não desenvolvendo aquilo que Deus te deu, e Deus vai cobrar, daquilo que Ele nos deu, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós desenvolvemos, daquilo que Ele nos deu, e não daquilo que Ele deu para outra pessoa, em Lucas 12,48 fala, aquele a quem muito é dado, muito será exigido, cada um de nós prestará contas de si mesmo, diante de Deus, isso é muito sério gente, porque, isso é muito sério, porque, muitos vão chegar diante de Deus, naquele dia, pessoas que viveram a vida inteira, invejando o próximo, se comparando com o próximo, tentando viver a vida de outra pessoa, e vai ter que se explicar a Deus, porque não valorizou, aquilo que Deus tinha dado a ela mesmo, e Deus vai questionar, o que ela fez, com os talentos que recebeu, é isso que a parábola dos talentos, que Cristo contou, e ensina, um dia, Deus vai cobrar, sobre todos os recursos, que Ele distribuiu, na face da terra, inteligência, família, tempo, oportunidades, portas abertas, dinheiro, amigos, igreja, cidade, o ambiente que você nasceu, todos os privilégios, que você recebeu, todas as bênçãos que você recebeu, todos os potenciais que você recebeu, Deus vai cobrar, e aí cada pessoa vai ter que se explicar, baseado nas suas obras, na vida que levou, aquilo que fez, eu não imagino com detalhes, como vai ser, mas é isso que a Bíblia nos ensina, eu não posso dizer para você, como vai ser, como vai acontecer, muita gente fica, assim, com discussões, com debates, de como vai ser, o dia do julgamento, mas eu não, eu não gosto de me apegar aos detalhes, eu tenho que entender, que isso vai acontecer, de alguma forma vai acontecer, e que essa cobrança, vai existir, até, só para você entender, foi esse um dos motivos, de eu ter criado a Altitude, porque a Altitude tem esse objetivo, de fazer as pessoas, crescerem na fé, crescerem ministerialmente, crescerem profissionalmente, crescerem na vida familiar, é para mostrar para as pessoas, que muitas vezes, elas têm recebido algo de Deus, que elas não estão desenvolvendo, o intelecto, na comunidade, a gente aborda, vários aspectos da vida, que a pessoa, pode desenvolver, e que ela nem sabia, que poderia, e que isso poderia cair, como uma negligência, como um pecado, de negligência, de que, eu não sei, eu não sabia, que eu poderia desenvolver, isso na minha vida, eu não sabia, que eu poderia aprender, esse princípio, eu não sabia, que eu poderia levar, o meu casamento, a esse nível, sim, você pode, portanto, a comunidade Altitude, é esse projeto, que eu criei, como uma forma de legado, que eu vou deixar, para quem vai estudar, é parte do meu ministério, é ajudar pessoas, a olharem mais, para o que Deus deu, para elas, e desenvolverem, e mostrar urgência, de elas crescerem, aí no processo, de santificação, de regeneração, da sua vida, conforme a Bíblia, nos ensina, tá, então, eu quero ajudar, as pessoas, a trilharem, a sua jornada, aqui na terra, rumo ao alvo, como Paulo fala, então, é isso aí, eu falei apenas, de seis itens, tem muito mais, daria um curso, só sobre isso, mas, anote muito bem isso, e agora, a gente vai falar, sobre como lidar, com a comparação, que é, para mim, a parte mais importante, dessa aula, a primeira lição, que eu quero ensinar a você, é, que você precisa, ligar, o radar, a comparação, ela começa, na nossa mente, é um pensamento, que cai, na nossa cabeça, e muitas vezes, nós estamos, nós não estamos, atentos, para momentos, em que nós estamos, nos comparando, com alguém, são pensamentos, automáticos, né, se você ainda não viu, a, a super live, eu acho que, 004, a aula 004, lá da altitude, que fala sobre pensamentos negativos, é o mesmo tipo, de pensamento, é a mesma classificação, tá, no mesmo tipo de pensamento, de um pensamento pessimista, são pensamentos, que caem na nossa cabeça, nós estamos, diariamente, todo momento, nos comparando, nós só, não, nos percebemos disso, nós não estamos, presente, para a realidade, para aquele momento, em que a gente começa, a se comparar, e a ver contraste, entre a nossa vida, e a vida de outra pessoa, basta você, entrar no Instagram, basta você, ir na igreja, no culto domingo, você sair na rua, conversar com alguém, abrir uma revista, entrar num site, basta você, ir para o trabalho, conversar com seu colega, de trabalho, enfim, que você vai sempre, cair em algum assunto, em que isso vai te trazer, pensamentos e comparação, nossa, olha só, essa pessoa fez isso, eu não faria isso, comparação, nossa, olha só, o que o fulano está passando, meu Deus, eu não queria estar na pele do fulano, nossa, o que, o fulano bateu, essa meta, meu Deus, ele bateu essa meta, mas eu nem vi ele trabalhar tanto assim, você está sempre se comparando, nossa, fulano chegou, fulano trocou de carro, nossa, fulano, olha só, fulano está liderando na igreja, deu certo o projeto dele, a gente está sempre com esses tipos de comentários, e o que eu peço para vocês, é, esteja presente para os pensamentos, de comparação, para que você possa cortar esses pensamentos, logo que eles chegam na sua cabeça, você não tem poder para impedir que tais pensamentos venham na sua mente, mas você tem poder para não deixar com que eles criem ninho na sua cabeça, é igual o passarinho, você não tem como impedir que o passarinho pose na sua cabeça, mas você pode impedir com que eles criem ninho, e ali façam morada, e aí começam a viver na sua cabeça, esse pensamento de comparação, então toda vez que você vê lá, entrei no Instagram, e eu vi o perfil dessa pessoa que eu não gosto muito, que eu acho que ela não merecia ter a vida que tem, e aí eu começo a me comparar, eu começo a invejar a vida de uma pessoa que chegou mais longe do que eu, fica presente para esse momento, não, eu não vou fazer isso, eu não vou me comparar, Deus tem me dado coisas maravilhosas, Deus me deu essa caneta, Deus me deu uma esposa maravilhosa, se Deus deu isso para aquela pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero focar na minha vida, então a primeira lição que eu quero deixar para você, é ligar o radar, não é a primeira lição que eu digo que é a mais importante, mas é um dos primeiros passos que você tem que ter, com relação a identificar, pelo menos identificar, e lidar com o pensamento de comparação, o número dois é, foque na sua identidade em Deus, não haja como o irmão mais velho, lá da parábola do filho pródigo, que ele ficou reclamando do irmão para o pai, ah, ele não merecia, pai, eu trabalhei a vida inteira para você, o senhor nunca me deu nada, e agora o meu irmão que abandonou tudo, pegou a herança, gastou tudo a herança que ele tinha, com os prazeres, com situações da vida, e agora ele retorna, e ele, então assim, o que essa parábola está nos ensinando, fora as centenas de lições que nós podemos aprender com ela, também, que você não deve reclamar, quando alguém recebe algo, isso é muito comum na igreja, inclusive recentemente, eu ouvi uma história assim na igreja, eu já ouvi várias vezes, de alguém que está há mais tempo na igreja, daí chega uma pessoa, e a pessoa com menos de um ano, ela ganha algum cargo, ela é chamada para desempenhar algum ministério, ou ela se torna coordenador de alguma coisa, e essa pessoa que estava querendo ser coordenador, ser líder, enfim, ela acaba falando mal dessa pessoa, ela não aceita essa situação, de que alguém chegou agora, e já sentou na janela, de que alguém chegou agora, e já tomou a minha frente, ela não sacou ainda, que ela pode ter um outro ministério, que ela está negligenciando, mas ela queria aquele, que essa pessoa que chegou mais nova, de fato nasceu para fazer aquilo, porque na igreja, nós temos ministérios diferentes, chamados diferentes, e esse reunião de pessoas, de ministérios, de dons, é que compõe a riqueza da igreja, a edificação da igreja, mas a pessoa não enxerga assim, ela enxerga a vida daquela pessoa, ela enxerga o cara que chegou agora, ela enxerga aquilo, aquela pessoa não merecia estar nesse ministério, ela enxerga sempre o outro, então busque se aceitar como Deus se criou, não fica reclamando dos outros, não fica reclamando da forma como Deus criou as outras pessoas, e alimente a autoestima, foque nos aspectos positivos da sua vida, só um minutinho, mais um cafezinho, busque focar naquilo de bom que Deus te deu, nas bênçãos que Deus permitiu, que você desfrutasse na sua vida, busque aceitar, foca na sua identidade, você é um filho de Deus, você não precisa estar reclamando dos seus irmãos mais novos, você não precisa estar reclamando dos seus colegas de trabalho, do seu cunhado, da sua sogra, da sua família, não reclame do que eles receberam na vida, foque naquilo que você recebeu, busque descobrir a jornada que Deus tem para você, e mais importante, não tente ser perfeito, pare com essa síndrome de perfeição, de que você tem que ser perfeito, que está todo mundo olhando para você, de que você tem que ser mais do que Deus, sabe, Deus te deu um nível, Deus te deu uma trajetória, e você quer ser mais, você tem essa síndrome de ser o maioral, o grande, o perfeito, não, se liberta disso, se liberta disso, tá, você vai ter uma vida de bênçãos, e também de lutas, de forças, mas também de fraquezas, vai ter momentos que você, aspectos da sua vida em que você vai ser forte, que você não vai ter fraqueza ali, mas vai ter momentos da sua vida em que você vai ter fraqueza, vai ter áreas da sua vida que você vai ser fraco, e você precisa saber lidar com isso, e focar em melhorar, em aprender, em crescer, nesses aspectos da sua vida, e não focar no que o outro é, no que, qual é a fraqueza do outro, qual é o pecado do outro, tem gente que até vibra com a fraqueza do próximo, ah, eu não sou assim, você já disse isso, ah, eu não sou que nem fulano, que nem o fariseu, na sua oração no tempo, falou em relação ao publicano, eu não sou como ele, eu não sou pecador como ele, ou eu não sou, ou você até se inferioriza, eu não sou tão bom quanto fulano, eu não sou tão santo quanto fulano, gente, para com essa bobagem, isso é infantil até, isso é infantil, tá, eu nem vou ficar muito tempo, mas isso é infantil, gente, anota, isso é uma lição para a vida, tá, para de ser infantil, se comparar é infantilidade na vida, infantilidade na fé e tudo mais, foque no que Deus te deu, então, Deus te deu talentos e recursos, dons que não deu a mais ninguém, da forma como Deus deu a você, porque cada um tem uma impressão, né, digital, uma digital diferente, uma identidade diferente, e aí, olha só que legal, que Deus fala lá em Êxodo, né, para o povo, quando o povo estava preparando, é, tabernáculo, enfim, também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado, Deus distribuiu os talentos, a metáfora, né, pega os talentos, a metáfora para tudo isso que Deus distribui, porque ele tem propósito, então, nós estamos cumprindo os propósitos eternos de Deus, é isso que você tem que entender, que você faz parte do cumprimento, da soberania dos propósitos, planos de Deus para a humanidade, você não é alguém especial, você não é alguém, não, claro que você é alguém que Deus ama, que Deus salvou e tudo mais, mas você tem que entender que Deus, se Deus te deu alguma habilidade, e você não pode negligenciar, porque ele tem um propósito para ela, você não pode se desvalorizar e ser ingrato, porque Deus distribui as coisas, ao mesmo tempo como Deus distribuiu aquilo para o teu irmão, muitas vezes não é nem mérito da pessoa, a pessoa pode ter mérito em que ela desenvolveu, ela teve, isso é uma boa obra, ela desenvolveu aquilo que Deus deu para ela, mas foi Deus que deu de presente essa capacidade, essa habilidade inata, muitas vezes, então você não pode dizer, sabe, se colocar em uma coisa, eu sou melhor ou pior, porque aquela pessoa tem isso ou aquilo, porque muitas vezes, Deus deu para ela, não tem mérito nisso, assim como Deus deu para você, então, se ele deu, é porque ele tem propósito, e se você não cumprir aquilo que, Deus deu a você como um propósito, você vai estar negando o propósito de Deus na sua vida, e aí vem, não seja negligente para com o dom que você recebeu, não é o dom que o outro recebeu, o texto bíblico, não está falando, a recomendação bíblica aqui, não está falando, não seja negligente com o dom que o teu pai recebeu, que o teu filho recebeu, que você recebeu, a negligência que vai ser cobrada, vai ser de você, do seu dom que você negligenciou, e não no dom do outro, uma outra coisa, uma outra lição, é invista em autoconhecimento, invista em se conhecer melhor, cara, para de olhar para o outro, por isso você não tem tempo de crescer, porque você está querendo olhar para o outro, cuida um pouco mais de si, se conheça melhor, invista tempo, para você descobrir gosto, que você ainda não sabe que tem, habilidade, hobbies, tenta experimentar um pouco mais, dessa riqueza que existe, de hobbies, de atividades, de ministérios na igreja, se envolva, tem gente que fica na igreja sentada no banco, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei o que Deus tem para mim, cara, se envolve com alguma coisa na igreja, seja voluntário, tem tanta coisa, precisando, tem tanto projeto precisando de gente para ajudar, mesmo que temporariamente se envolva, e daqui a pouco você pode se encontrar em algo, que você nem sabia que Deus tinha para você, mas se você ficar sentado, ficar parado, ficar estático, reclamando do que os outros estão fazendo, você não vai viver aquilo que Deus tem para você, então invista um pouco mais, invista um pouco mais em você, leia livros, faça cursos, converse com pessoas que trilharam um pouco mais, tenha mentores, converse com discipuladores, com pessoas de Deus, que possam te dar um pouco mais de luz, na sua caminhada, só não negligencia aquilo que Deus tem para você, e aí eu quero recomendar a você, que você assista as Superlives 1 e 2, a Superlive 1, seu nome e ano ainda está no YouTube, mas a 2 agora é só na Comunidade Altitude, porque as duas lives, elas falam sobre como descobrir o propósito chamado e vocação, com clareza, não estou prometendo que todo mundo que vê essas aulas vai descobrir o seu propósito, isso é uma descoberta pessoal, isso é uma obra até que Deus faz com a vida da pessoa, cada pessoa tem uma história com relação a isso, não é padronizado, não existe uma fórmula para se descobrir o propósito, mas aqui nessa aula, nessas duas aulas, eu levanto várias questões provocativas para você refletir, para você levar em oração, para você tentar identificar para onde a sua vida mais ou menos aponta e aonde você vai experimentar e testar, caso você ache que tem uma vida sem significado, todo perdido, não sabe o que faz, assiste essas duas aulas, que pelo menos vai trazer alguma sabedoria prática, algum conhecimento para você poder aplicar na sua vida. Vamos para o item 5 aqui gente, presta atenção, prepare-se, aprenda, cresça, invista no desenvolvimento dos seus talentos. Então assim, por que eu estou falando isso? Deixa eu só deixar um pouquinho mais longo aqui e eu vou dar um alerta muito importante. Lembra da prova que eu fiz na escola, que eu tentei colar do meu colega e eu fiquei tão focado na prova dele que eu acabei nem fazendo a minha? É exatamente assim que acontece na vida. Quanto mais você se foca na vida do outro, menos você vive a sua própria vida. E você vai ver a sua vida passar em frente aos seus olhos, passar em branco, sem você ter realizado nada do que deveria, ou que poderia ter realizado, porque você ficou focado na prova do vizinho. Mas sabe de uma coisa? Uma das coisas que sanou esse problema e que sanaria esse problema lá na época de escola seria o quê? Estudar para a prova, ter me preparado. Quando eu me preparo para passar determinada situação, eu me preparo para a minha vida, eu me preparo para vencer algum desafio na minha vida, eu não vou ter tempo para ficar olhando para a preparação do próximo ou para a prova do próximo. E eu vou conseguir fazer a minha prova adequadamente, eu vou conseguir seguir, andar a minha trilha. Então eu não precisava perder o meu tempo olhando para a prova do vizinho. Bastava eu ter me preparado. Só que tem um problema. Preparação exige esforço, exige trabalho. E muitas vezes você se compara com a vida dos outros porque você não quer trabalhar, porque você não quer se preparar, porque você é um preguiçoso. Fica aqui o alerta. Talvez você não trabalhou, não leu, não se preparou, não dobrou o joelho, não orou, não buscou a Deus e você olha outras pessoas conquistando as coisas, crescendo, crescendo em Deus, crescendo na família, tendo uma família abençoada. E você olha e fica invejando aquilo, reclamando, fica se inferiorizando, mas você mesmo se acomodou, você mesmo não se preparou. E aí eu quero deixar um alerta para você. O alerta é o seguinte, se você não vive a sua vida, vai querer viver a vida dos outros. Se você não vive a sua vida, você vai querer viver a vida dos outros. Se você não se prepara, se você não investe no seu próprio crescimento, você viverá em função dos outros. está aqui. Eu quero até dar o exemplo da altitude. Sabe por quê? Agora eu vou desabafar um pouco para você aqui. Tem muita gente que fica, vive me perguntando na caixinha de perguntas lá do Instagram. Para quem não sabe, lá no Instagram, deixa eu só colocar aqui, lá no Instagram, eu respondo perguntas diariamente nos meus stories. se você quer participar, vai lá e pergunta. Mas o que eu percebi? Que as pessoas que mais têm problema de comparação, que mais ficam preocupadas com a vida do outro, são as pessoas que menos investem em si mesmos. Menos investem em si mesmas. Por isso que ela tem tempo de olhar para a vida do próximo. Para ficar se comparando. E aí, muitas dessas pessoas falavam assim, ah Ramon, eu cansei da minha vida de problema, eu cansei de viver o mesmo problema, eu estou com a minha vida toda enrolada, eu vou entrar na altitude assim que você abrir as inscrições, a inscrição da altitude é um valor bem pequeno, é um valor simbólico praticamente, é uma assinaturinha mensal que a pessoa paga para ter acesso a todas as aulas, todos os PDFs, os exercícios, as mentorias comigo, beleza. E a pessoa falou exatamente isso. Algumas pessoas. E aí, sabe o que acontece? eu abri as inscrições da primeira turma da altitude e eu fechei as inscrições. Detalhe, quando eu olho para a turma que eu fechei, para a turma que começou comigo, a primeira turma da altitude, nenhuma dessas pessoas que ficam se comparando entrou. As desculpas são diversas. Ah Ramon, agora eu estou sem tempo. Ah Ramon, eu tomei, a minha vida está um pouco corrida. Ah Ramon, eu não gosto muito de estudar online, eu não gosto muito de ver aula. Ah Ramon, eu não sou muito de estudar. Sabe o que a pessoa está me dizendo? Eu não quero aprender, eu não quero crescer, eu não quero, eu quero postergar o crescimento da minha vida. E aí, a pessoa é aquela que fica no Instagram fazendo as mesmas perguntas. Ah Ramon, a minha cunhada está sempre se dando bem, a minha cunhada é sortuda, a minha cunhada é abençoada e eu estou sempre me lascando na vida. Só que aí vai ver a vida da cunhada, a cunhada é uma pessoa que é, ela valoriza os talentos que ela tem, ela está se voluntariando na igreja, ela trabalha, acorda cedo, estuda, é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que honra a Deus com o seu trabalho, uma pessoa que tem uma família abençoada. E aí, essas pessoas ficam invejando a vida dessas pessoas depois, que até elas falam mal delas, quando você vai ver, no caso, essa pessoa que está sendo criticada é a pessoa que está certa, que tem razão. E aí eu percebi que muitas dessas pessoas que não entraram na altitude, essas que ficam lá no Instagram fazendo as mesmas perguntas toda a vida, a minha vida é ruim, a minha vida é difícil, numa espiral de vitimismo. Então, um alerta, se você não vive a sua vida, se você não se prepara, se você não investe em você, se você não está estudando para você, se você não cresce, você vai ficar reclamando por causa que os outros estão crescendo. É sempre assim. É o filho mais velho da parábola do filho pródigo que fica reclamando do irmão. Ah, porque eu faço tudo e eu não recebi nada. Ah, porque eu não merecia isso. Ah, porque vai procurar a tua turma. Então, esse tipo de gente, não estou falando isso para você, a não ser que você seja essa pessoa. Se você não quer crescer, se você vai ver uma aula como essa, não vai pôr em prática, se você fica reclamando da vida, fica reclamando do conteúdo. Ah, Ramon, faz essa aula, faz essa aula, fica me sugerindo o tema e não pratica aquilo que eu estou ensinando, vai procurar a tua turma. Eu não tenho o que fazer por você. Vá procurar a tua turma. Vá caminhar, então, vá viver a vida que você acha que tem que viver. mas não reclame, não venha para cá reclamar, tá bom? Então, eu estou aqui trazendo o conteúdo prontinho para você, o conteúdo gratuito, porque você pode ter a opção de assistir essas aulas toda semana, fica a semana inteira, depois ela sai do ar, você tem uma semana para assistir essa gravação, essa transmissão, e aí você fica reclamando. Outra coisa, a pessoa, depois de uma semana, essas aulas saem do ar, vai saindo, algumas já começaram a sair, ai Ramon, por que você não deixa sempre no YouTube? Porque você não assiste, eu posso deixar a aula 10 anos, você não assiste, você não assiste, você reclama, eu posso mandar essa aula embrulhada num DVD, num correio na sua casa, você não vai assistir, obrigado Ramon por ter, obrigado Ramon por ter, mandado essa aula, ai que aula legal, e não assiste. Então, eu não tenho muito saco, muita paciência para ficar pegando e ensinando pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem se preparar, pessoas que não querem investir, para depois ficar se comparando, eu estou dando vários alertas para você, que seja uma aula que venha a ser um choque na sua vida, que venha a ser uma aula em que você venha a dizer assim, não, realmente eu recebi agora uma exortação de Deus para a minha vida, e eu preciso levar com mais seriedade a palavra do meu pastor, a palavra do meu professor lá na escola de teologia, a palavra do meu pai, da minha mãe, dos meus mentores, dos meus cipuladores, do meu líder, eu preciso escutar eles, porque eu não tenho escutado. Mas como eu não quero que essa aula fique tão longa, eu vou para o último, que é o seguinte, oração. Uma coisa meio óbvia, vou até aumentar aqui um pouco, oração. Esse para mim é o mais importante, ainda falei isso ontem, numa gravação de podcast, eu falei isso, uma pessoa que tem vida devocional com Deus, diariamente, ela tem menos propensão à comparação, porque em Deus, uma oração sincera, uma busca sincera, ela faz a pessoa se conectar com Deus, o Espírito Santo fala com a pessoa, o Espírito Santo fala com ela, direciona a vida dela de forma a dizer, meu filho, minha filha, aqui está o caminho para você, faça esse curso, leia esse livro da Bíblia, leia esse livro, converse com o seu pastor, Deus vai conduzindo a vida da pessoa de forma que ela não vai ter muito tempo para ficar se preocupando, para ficar olhando para a vida do próximo e até sendo ingrata a Deus. Não, a própria vida de oração, humilde, de contrição, de arrependimento, vai fazer a pessoa ter mais temor de ficar reclamando, de olhar para os outros e ficar reclamando da vida que tem. Então, tenha uma vida devocional ativa toda vez que eu encontro alguém, gente, que cai assim nesse vício da comparação, que é insegura emocionalmente, é uma pessoa que não está orando, é uma pessoa que não está lendo a Bíblia, é uma pessoa que vê tudo menos a Bíblia, que vê todos os canais do YouTube, que segue todo mundo no Instagram, que vive acompanhando a vida de todo mundo, mas nunca tem tempo para orar, para se dedicar à reflexão, para se dedicar a um devocional de qualidade, para se dedicar ao ensinamento que Deus tem para a vida dela através das pessoas que o cercam e negligencia o ensinamento bíblico e espiritual. Então, a partir de hoje, nunca mais fale um dia sequer sem ter, nunca mais fale um dia sequer no seu devocional. Acorde de manhã, à tarde, antes de dormir, não importa. Faça no seu horário, mas faça, converse com Deus, faça suas perguntas a ele, peça libertação, ore até com que esses pensamentos venham enfraquecer na sua vida, ore até com que esse sentimento de comparação, de orgulho, de inferioridade, de insegurança, de inveja, sumam da sua vida. É uma batalha que você não pode negligenciar. Por favor, não negligencie esse momento na sua vida. Tá bom? Gente, deixa eu desligar aqui. eu queria agradecer vocês. Essa foi a aula. Espero que você tenha gostado. E mesmo que não tenha gostado, não gostei da aula, não tem problema, eu não tô nem aí se você não gostou, gostou da aula. Mas se você aprendeu que seja um centímetro sequer, se você aprendeu uma liçãozinha sequer, ou se eu toquei em alguma parte da ferida que você tem na sua vida, eu já vou ter me dado por satisfeito. Eu enxergo que eu concluí a minha missão com essa aula, que é fazer você pelo menos refletir em alguma situação da sua vida, que é fazer você pelo menos entender como isso é perigoso, como viver a sua vida, viver a vida do outro, vai fazer você perder a sua própria vida, como fazer você olhando para a vida do outro, vai fazer você perder riquezas, preciosidades que Deus te deu, que você deveria estar valorizando. então eu terei cumprido a minha missão se você deixar escrito aí no chat, no bate-papo, se você for lá no meu Instagram e deixar algum comentário dizendo, Ramon, assisti a aula de hoje, a aula sobre comparação e eu fui edificado. Se você fizer isso, eu terei concluído a minha missão com essa aula. Então, eu quero agradecer você e deixar claro que toda quinta-feira nós estamos aqui ou ao vivo ou em alguma transmissão que já foi pré-gravada, como é o caso dessa que eu gravei antes aqui para poder testar esse formato aqui de mapa mental. Espero que você tenha gostado. A gente vai estar sempre fazendo em formatos diferentes, tá? E de vez em quando aí, na maior parte das vezes vai ser ao vivo, a gente vai interagir, mas toda quinta-feira nós estamos aqui e se você ainda não faz parte da Altitude, entre lá, bit.ly barra queroaltitude, né? Vou escrever aqui, só para você depois não. Ah, Ramon, me manda o link, tá? Não é sempre que as vagas estão disponíveis, mas eu sou obrigado a divulgar aqui o endereço, tá aqui, esse é o endereço bit.ly barra queroaltitude, entra lá que você vai saber se as vagas estão disponíveis ou não. Se tiver aberta, faz a sua inscrição, não perca tempo e aí a gente vai continuar a jornada de crescimento lá na Altitude. Mas eu queria agradecer você, que Deus abençoe e aí a gente se vê na próxima Super Live na semana que vem.